Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do governo federal na última edição do Repórter NBR desta quarta-feira. Autoridades de seis países do Cone Sul se reuniram em Brasília para discutir ações de combate ao crime nas fronteiras. Ao vivo, a repórter Luana Karen, que já está aqui comigo na tela, tem as informações para a gente. Boa noite, Luana. Olá, José Luiz. Boa noite. Boa noite a todos. A reunião durou cerca de três horas e meia. Participaram ministros dos países que fazem parte do Cone Sul, formado por Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. Eles discutiram medidas para combater os crimes cometidos tipicamente na fronteira, como narcotráfico, contrabando, tráfico de armas e de pessoas. Na abertura do encontro, o presidente Michel Temer afirmou que o Brasil está mobilizando os poderes executivo, legislativo e judiciário para enfrentar a questão da segurança no país. Temer defendeu a integração entre os países do Cone Sul e uma ação permanente para combater os crimes de fronteira. Sempre que possível, é importante para parar e refletir como se estruturam e se desenvolvem as ameaças de insegurança com que todos nós lidamos. E devemos, vou dizer mais uma obviedade, fazê-los juntos. Em face, vamos dizer assim, da globalização do crime, da transnacionalidade do crime, eu acho que esta ação conjunta é fundamental para os nossos países. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, afirmou que o presidente Michel Temer assinou hoje o decreto contendo o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, que vai reunir órgãos de inteligência e de segurança para combater os crimes cometidos na região. Para José Serra, é preciso muito mais do que repressão. A fronteira passou a ser sinônimo de crime, hoje. Nós temos que eliminar isso. A fronteira tem que ser um fator de integração e de desenvolvimento. Essa é a nossa perspectiva. Temos a perspectiva também de que a questão das fronteiras não vai ser resolvida só com repressão, embora essa seja essencial. Mas também temos que ter atividade econômica em todos esses lugares para tornar a ocupação mais civilizada, mais decente. Segundo o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, a América Latina tem 8% da população mundial, mas responde por mais de 30% dos homicídios cometidos no mundo. O ministro citou três eixos que vão orientar a atuação nas fronteiras. Ações de inteligência e troca de experiências entre os países, cooperação em atuações policiais e a criação de um laboratório para investigar a lavagem de dinheiro. São três pontos, os três eixos principais dessa reunião que foi organizada pelo ministro José Serra. É importantíssima para que nós possamos, até o final do ano, assinar novos protocolos de cooperação policial e de investigação. Já para 2017, termos uma nova forma de combate ao crime transnacional. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, participou hoje da abertura do 4º Congresso Nacional de Hospitais Privados em São Paulo. Ricardo Barros disse que o governo se preocupa em atender os brasileiros que perderam o plano de saúde e que querem retornar à assistência complementar. É uma lógica clara do modelo que está estabelecido no país. Uma preocupação que nós temos em dar aquele 1 milhão e 600 mil brasileiros que tinham plano de saúde e perderam a maioria porque perderam o seu emprego, uma opção de poder retornar a ter um programa de saúde suplementar. Isso está sendo discutido a nível do mercado, portanto, das empresas que trabalham com o plano de saúde, da ANS, o próprio Ministério acompanhando através do Secretário de Atenção à Saúde. E o ministro dos Transportes, Maurício Quintela, assinou nesta quarta-feira a prorrogação dos contratos de dois terminais portuários, um em Salvador, na Bahia, e outro em Paranaguá, no Paraná. As obras vão gerar cerca de mil empregos diretos. A renovação dos contratos de arrendamento por mais 25 anos dos portos de Salvador, na Bahia, e Paranaguá, no Paraná, vai permitir investimentos em torno de 850 milhões de reais. Os recursos vão ser empregados em obras de ampliação e deverão gerar quase mil empregos diretos. O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, falou sobre as assinaturas dos contratos e de outros empreendimentos futuros. São três novos investimentos e a publicação dos editais, agora em dezembro, para dois novos terminais também, lá no porto de Santarém, no norte do país, terminais de combustíveis, que também já fazem parte do portfólio do PPI. O ministro do Programa de Parceria de Investimentos, Wellington Moreira Franco, disse que os investimentos se darão de forma integrada com os setores portuário e ferroviário. Todas essas iniciativas anunciadas pelo ministro Quintela, elas se vinculam a decisões que serão tomadas na área ferroviária para dar a sustentação necessária para que esses portos cumpram com a sua obrigação. Bolsa Atleta para esportistas de modalidades não olímpicas e paralímpicas. São mais de mil vagas, com um total de 16 milhões de reais. Os atletas com resultados em 2015 podem fazer a inscrição. Esse é o grande diferencial do Programa Bolsa Atleta, a gente ter conseguido levar recurso do governo, um programa de governo diretamente para o atleta, sem levar recurso para a entidade, para depois chegar no atleta. Então, vem exatamente por essa ausência de cultura, digamos assim, no nosso país, da iniciativa privada. Então, o governo entende que é importante, sim, investir nesses atletas para que ele possa fazer essa opção, né? Se manter na carreira esportiva ou não. Mas aí, isso é a opção do atleta. O programa está aí para apoiá-lo. Qualquer pessoa pode ter acesso pela internet ao portal da transparência para saber como o governo gasta o dinheiro arrecadado com os impostos. O ministro Doutor Quarto Jardim falou sobre a importância do portal, agora há pouco, ao vivo, na Voz do Brasil. Estimular a percepção de que o pagador de impostos é quem financia o Estado, é quem financia as atribuições e as tarefas do Estado. É, portanto, ensejar que qualquer um na capilaridade da municipalidade, na capilaridade do Estado, das comunidades, das pequenas cidades, das escolas públicas, possa ir ao portal e saber quem está gastando o quê, onde, como e por quê. O repórter NBR de hoje termina aqui. Mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí